Veja a paciência pra aturar Moisés, Arão, sobrinho, a família toda. Calma, Corá. Essa roupa branca não combina com indignação. É, você tem razão. É o branco da paz, Corá. Agora, Corá, cadê aquele sorriso bonitinho de que você é capaz? Não brinca, não? Que eu estou falando sério? Eu agora vou ter que cuidar da arca, de candelabro, da mesa, dos altares, sei lá, do que mais. Falam que é uma honra, que foi Deus que mandou. Deus mandou? Nada. Isso é ideia de Moisés? Isso é coisa dele? Para, para de reclamar, homem. Para de reclamar. Mesmo porque não adianta. Se eu não reclamar, eu vou explodir. Você já está explodindo agora. Se estivessem dois idiotas, hein? Eu não aguento mais receber ordens. Quem garante que foi Deus? Que escolheu Arão como sumo sacerdote. Quem garante? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Podem rir. Podem rir. Mas uma coisa eu digo a vocês. A minha paciência já está no fim. Por falar em paciência. Ô, Datã. Como está se saindo com duas mulheres, é porque eu morro, eu entro uma. Não, é difícil, é difícil. Mas eu consigo. Eu consigo. A antiga disfarça o ciúme. A nova disfarça a irritação e nós vamos tocando a carroça. O que interessa é que Ada conseguiu rapidinho o que Safira não conseguiu em anos. Engravidou. Isso é um absurdo, Safira. Ada, acha que a dona dá tempo. Eu não aguento mais. Eu confesso que às vezes a gente me dá vontade de voar no pescoço dela. Mas aí quando vejo que ela está grávida, respiro fundo e engulo a minha raiva. Ai, toma, toma. Obrigada, Líbia. Você precisa se acalmar. Mas você é a primeira esposa. Se imponha. Não abaixa a cabeça, não. Já cansei de reclamar com o Dadan, mas ele não me dá ouvidos. Deixei aquela cobra fazer o que quer. Agora ela está aproveitando a situação pra mandar em mim. Me fazer de sua serva. Isso, porque o filho ainda não nasceu. Depois que essa criança vira um homem, minha irmã, prepare-se. Você diria ser mais gentil com Safira. Um lar precisa de paz e harmonia. Até mais agora que terá um fim. E que eu e meu filho precisamos é ter os nossos desejos atendidos. Não é justo o Dadan gastar seus recursos com uma mulher seca. Inútil. Às vezes eu me pergunto a quem você puxou na família, Ada. Será que temos algum parente que justifique a Ada ter nascido desse jeito? Ou é normal que de tempos em tempos nasça uma ovelha negra no rebanho? E você, Jerusa? Por que não engravidou ainda? Eu? Uhum. Porque quem decide é Deus, não sou eu. Não seja maldosa, Ada. Eu também sofri muito por não ter engravidado do meu primeiro marido. Se tivesse um filho comigo hoje, talvez encontrasse mais consolo nessa vida. Entendo. Nada abistava tão lindo como sacerdote, não é? Eu imagino como deva ser doloroso viver um amor impossível. Impossível é você gostar de cutucar a ferida dos outros. Não vê que a nossa irmã ainda está sofrendo? Desculpa. Eu não sabia que ainda o amava tanto. Desculpa.